Hoje eu estou recebendo aqui uma convidada muito especial, que é a Gláucia. A Gláucia, ela é coach. Vamos ver uma pergunta em áudio aqui, vamos lá. Rapaz do Senhor Jesus, pastor, meu nome é Edson. Eu sou de Benevista do Pará, da Assembleia de Deus, da Pedra Angular. No momento eu estou residindo em Curitiba, estado do Paraná, na Congregação Vila Nova, da Assembleia de Deus. É a minha pergunta, pastor. O senhor não acha que foi Deus que nos permitiu essa quarentena que estamos passando, do coronavírus, para podermos buscá-lo mais? Graças e paz, meu irmão Edson. Um grande abraço a você e a todos de Benevista, onde você nasceu, em Curitiba, onde você está morando. E aí, o que você acha? Esse coronavírus é permissão de Deus, do diabo, o que é isso aí? Eu acho que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se foi Deus quem mandou, se não foi Deus quem mandou. Eu sei que eu preciso viver o dia de hoje, sei que a minha vida está nas mãos do Senhor, que eu vou fazer o melhor que eu puder com o meu tempo, com esse tempo, independente se é coronavírus, se é outro vírus, né? Enfim, eu sei que a minha vida está debaixo das mãos do Senhor, as nossas vidas. Eu preciso crer nisso, que Ele não perdeu o controle de nada, né? E que eu preciso continuar vivendo, dando testemunho do Senhor e aproveitando o tempo, não só por ser coronavírus, mas eu preciso buscar a Deus em todo o tempo. Com vírus, sem vírus, com quarentena, sem quarentena. Com certeza, né? Veja só, meu irmão, eu penso que toda crise que se instala ensina, não é verdade? Toda crise que se instala, seja em qualquer área, nos ensina. E nós precisamos tirar lições desse momento que Deus permitiu que nós estivéssemos passando. E que a gente possa tirar lições como família, lições como igreja, lições como ser humano, que a gente possa aprender bastante. Tem pergunta aí, Cristiane? Vamos lá para uma pergunta aqui do Instagram. Então vamos lá. O Birajara Pontes, ele pergunta qual seria a forma de corrigir uma criança que está dando trabalho. Você chama a atenção dela, daqui a pouco ela volta e faz tudo que você acabou de corrigir. O Birajara, é o seguinte, a Glaucia já falou sobre isso, mas aonde é que os pais erram? Então, eu penso, às vezes a maneira de se corrigir é errada. Ontem o Douglas estava falando na live comigo uma coisa interessante. Às vezes o pai, ele corrige o filho, mas a maneira dele corrigir não demonstra amor, demonstra ódio, raiva. A criança percebe isso. Uma coisa é eu corrigir de uma forma que demonstre amor. Outra coisa é eu corrigir de uma forma que demonstre ódio, ira. Entendeu? Dá vontade de matar esse moleque. Ou seja, não fala, mas é a leitura que a criança faz. Meu pai está com ódio de mim, quase que dizendo para mim, maldita hora que eu te gerei. Então, às vezes, não está dando resultado porque a forma não está sendo correta. E aí, eu digo aos pais o seguinte, se você insiste numa forma de aplicar uma disciplina e não está funcionando, mude, pô. Precisa mudar, é verdade. Mude, faça como a Glaucia fez, converse de repente com pais que já passaram por onde você está passando. Minha mãe teve nove filhos, ela tem muito para nos ensinar. Minha sogra teve seis filhos, ela tem muito para nos ensinar. Minha esposa já criou três filhos, tem muito para ensinar. E, de repente, você está usando uma forma que não está funcionando. E aí, você precisa mudar a forma e você pode aprender com quem sabe mais do que você. Ok? Posso acrescentar, professor? Pois não, pois não. Eu acredito também que, às vezes, o pai e a mãe, eles chegam na fase da maternidade, os pais, né? A gente está solteiro, casa. E a gente traz uma referência daquilo que foi a nossa criação. E, às vezes, não entende que a geração mudou, que o mundo mudou, que a forma de se comunicar mudou. E a gente precisa ter essa mentalidade e enxergar isso de uma maneira de que a gente venha se adequar dentro de uma linguagem que os nossos filhos entendam. Eu fui criada com um pai que dizia assim, e eu acredito que muitos ouvintes também possam ter vivenciado isso, Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eu cresci debaixo dessa educação. Eu não posso, hoje, chegar para os meus filhos e dizer para aqueles... O que eu ouvi do meu pai, né? Faça o que eu estou te mandando. Não o que eu estou fazendo. Eu preciso ser o exemplo. Eu preciso dizer para o meu filho, não faça isso, os meus na idade que estão, e dizer a eles os motivos, né? E, muitas vezes, até dar a eles a oportunidade de fazer uma escolha errada, para, a partir dali, eu conversar com eles e mostrar a importância da obediência, a importância de ouvir o conselho, as consequências. Uma coisa que eu ensino muito às crianças lá em casa, pastor, é que toda ação corresponde a uma reação. Toda escolha que eles fazem, eles vão precisar marcar com as consequências disso, seja boa ou seja ruim. Exatamente, exatamente. Eu também penso dessa forma. E os pais têm que ser o exemplo, validando aquilo que eles ensinam, não é verdade? Ô, Léo, mais uma pergunta aqui do YouTube. A Alexandra está perguntando assim, pastor, como gerenciar o emocional na TPM? Porque a gente se sente fora do normal e a irritabilidade é sem explicação. Eu acho que a Glaucia pode falar melhor do que eu. Então, como é que é o nome dela? Alexandra. Alexandra, cuidado para que essa TPM, essa crise de TPM, não seja também uma crença. Porque às vezes a gente se pega acreditando em coisas que, enfim, as pessoas falam, saem propagando e a gente não para para pensar, para refletir. Há uma mudança hormonal, sim. Isso mexe com o nosso humor, sim. Mas você não precisa fazer disso uma verdade absoluta para você. Então, quando você perceber que está nesses dias, você vai buscar alternativas, como fazer uma atividade física para você descarregar esse teu estresse emocional. Você vai procurar falar menos, ficar mais calada e ouvir mais, já que você sabe que você está assim só por um palitinho para explodir, para estourar. Você pode avisar as pessoas que convivem com você, seu marido talvez, olha, eu estou naqueles dias, tem um pouquinho mais de paciência comigo. Você pode comer um docinho, comigo funciona bastante. Comer um chocolatinho, dar uma acalmada. É verdade, é terapêutico isso. Então, maridos aí que estão ouvindo, quando a sua esposa estiver nessa fase, ofereça para ela um chocolate, fale um pouco mais manso, evite trazer assuntos que você já sabe que vai causar algum conflito, porque há um destempero aí, vamos dizer assim, no nosso emocional. E com sabedoria, com inteligência, com autocontrole, com a inteligência emocional, mulheres, é possível gerenciarmos essa fase que todas nós vivemos. Só fica aqui um alerta para que você tome cuidado, né, e não faça disso uma regra para você, né, TPM é um período, nem todas vivem isso, algumas vivem um pouco mais, outras menos. Cuidado para não ser uma crença, e a partir daí, você ter comportamentos que realmente fogem daquilo que é o seu normal, e usar isso como justificativa para muitas coisas. Exatamente, porque tem algumas mulheres, é que nem mulher grávida, não é? Mulher grávida, ela aproveita da gravidez para fazer todos os pedidos em nome da gravidez, não é verdade? Nem todas, né, pastor? É verdade. Deixa eu defender aqui algumas, nem todas, nem todas. É verdade, salva assim, 1%. Algumas vezes você, olha só. Brincadeira. Agora, deixa eu dizer uma coisa para todas as mulheres sobre TPM. Nós precisamos entender que o que deve nos governar não são as nossas emoções e sentimentos. O que deve nos governar são os valores, são os princípios. Nós somos seres inteligentes, porque se eu achar que os meus hormônios é que me governam, então eu vou sair por aí como um garanhão fazendo coisas absurdas e imorais. Então, por mais que isso borbulhe dentro de mim, eu preciso ter bom senso, certo? E me deixar guiar por princípios, por valores e pela minha inteligência. Então, por mais que a mulher na TPM tenha essa pressão hormonal, ela pode sim ser emocionalmente inteligente, porque eu conheço muitas mulheres que sofrem essa pressão hormonal, mas não se deixam escravizar, entendeu? Pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, ela sabe contar até 10, até 20, até 30, ela sabe se recolher, ela sabe se calar, ela não se deixa levar se escondendo atrás. Não, tudo é TPM, tudo é TPM. Eu acho que é uma questão de bom senso, de inteligência e também de conhecimento da palavra e viver segundo ela. TPM, tudo é TPM, tudo é TPM, tudo é TPM, tudo é TPM.